Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Luz e sabedoria para todos nós. Se você ainda não me conhece, ainda vou por aqui, eu me chamo Inquirino Pinheiro. E você é muito bem-vindo ao nosso canal Verdade Secreta. Vamos a algumas notícias de hoje desse mundo góspel. Vamos ver o que está rolando por aí. Vamos lá, olha só. Pastora Batista celebra casamento entre duas mulheres. Apesar de vivermos em um país que se dizem democrático, e muitas das vezes nós nos deparamos em situações complicadas, como, por exemplo, uma dessas notícias, aonde todos têm uma opinião, mas não podemos expressar. E aí vem a minha pergunta. Será que vivemos em um país que é democrático mesmo, aonde a liberdade de pensamento é livre para todos nós? É complicado falar sobre esse assunto porque todos nós sabemos que o que dizem é isso, que o país é democrático, mas a nossa opinião, o sistema não permite que você dê a sua opinião, se a sua opinião for contrária à que o sistema quer implantar na população. Então, se eu der a minha opinião aqui, por isso eu não quero nem fazer opinião sobre esse assunto, porque provavelmente esse vídeo vai ser cortado do ar, ou não vai ter as visualizações necessárias. Enfim, de alguma forma, o sistema pune a gente. Esse é o país democrático aonde vivemos? Será que é democrático mesmo? Essa igreja que eu vou citar aqui já celebrou outros eventos, outros casamentos do mesmo jeito. já foi criticada, mas também, pelo outro lado, já foi elogiada. E provavelmente, porque está fazendo aquilo que o sistema quer que aconteça. Você está me entendendo? Então, vocês é livre, vocês é livre para deixar a sua opinião aqui embaixo. Já que eu não posso falar abertamente aqui em vídeo. Até mesmo porque tem palavras que eu nem posso citar aqui nesse vídeo. Infelizmente, você está vendo isso aqui no YouTube todo dia. Muita gente que comenta aqui no YouTube, que grava vídeos. Youtubers estão comentando sobre isso. Palavras que são proibidas. E aí fica novamente o meu questionamento. Será que vivemos em um país democrático? Pastora Batista celebra casamento de duas mulheres. A pastora foi expulsa da Convenção Batista em 2016. A tradicional Igreja Batista do Pinheiro, em Maceió, autorizou que a pastora Orja Barro celebrasse o casamento de um casal gay, formado por duas mulheres. Em uma cerimônia histórica. Embora não seja a primeira vez que a Batista do Pinheiro celebra casamentos homoafetivos, a prática sempre traz muita manchete e bastante crítica à denominação. A pastora que celebrou o casamento foi expulsa da Convenção Batista em 2016, exatamente por defender o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Orja se denomina feminista e pretende seguir, quebrando esse tabu dentro da igreja evangélica. O casamento não foi celebrado no templo. Ele ocorreu em um salão de festas, atendendo o desejo das noivas. Apesar de muitas pessoas terem criticado a postura da pastora, também houveram vários elogios em apoio ao seu ministério. Outro assunto que é bem interessante, o presidente Bolsonaro entrega a medalha de honrarias ao pastor Cláudio Duarte. Mas nós sabemos que o presidente Bolsonaro não é tão chegado assim ao Cláudio Duarte. ele é muito amigo, é muito amigo, muito amigo do Silas Malafaia. Eu acredito que seja o pastor do meio evangélico que seja mais achegado ao presidente é o Silas Malafaia. E a todo momento você vai lá no canal dele, você vê ele defendendo o presidente a unhas e dentes. Mas, desta vez, o presidente não deu essa medalha para o Silas Malafaia. Por que será, gente? Aí tem. Por baixo desse angu tem caroço. Não tenha dúvida. O que nós sabemos é que as eleições já estão próximas, as campanhas já se iniciaram, o presidente Bolsonaro está fazendo de tudo, de tudo para ter novamente o apoio desse lado que é tão fervoroso, que é tão grande. Os evangélicos, hoje, é uma massa gigantesca. E o presidente Bolsonaro não quer perder esse povo. Ele vai fazer de tudo para agradar, passar mão na cabeça. Vocês logo verão que por trás desse angu tem caroço. O óbvio seria ele dar para o seu grande amigo, o seu irmão, na fé, o Silas Malafaia. Será que isso tem o dedo de Silas Malafaia? Será que não foi o Silas Malafaia que pediu para dar essa medalha de honrarias ao Cláudio Duarte? Gente, desse povo podemos esperar todo tipo de situação. Por que Bolsonaro deu uma medalha ao pastor Cláudio Duarte? O pastor foi condecorado com a Ordem de Rio Branco. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro condecorou alguns ministros e até civis com a Ordem de Rio Branco, uma honraria que é concedida pelo presidente às personalidades pelos serviços prestados à nação. Na solenidade, Bolsonaro condecorou sua esposa, Michele Bolsonaro, e vários ministros, como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o ministro da Cidadania, João Roma, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ministro do Turismo, Gilson Machado, e a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Dias depois, o presidente entregou pessoalmente a medalha ao pastor evangélico Cláudio Duarte, que compartilhou imagens do momento ilustre em suas redes sociais. Embora seja pastor Cláudio, se apresenta também como comediante, e até em shows de stand-up, amigo pessoal do pastor Silas Malafaia, com quem Bolsonaro mantém um bom relacionamento, a quem diga que a honraria ao religioso foi concedida a pedido de Malafaia. De qualquer forma, cabe perguntar, por que Cláudio Duarte recebeu a medalha a ordem de Rio Branco? Agora é com você. Deixe sua opinião, compartilhe, deixe seu like, e se inscreva para ajudar a nossa comunidade. Obrigado. Muito obrigado, gratidão por você estar aqui comigo, fazendo parte dessa nossa família, dessa nossa comunidade. Forte abraço, e até o próximo vídeo. Luz e sabedoria para todos nós. Luz e sabedoria para todos nós.